Olá, tudo bom? Hoje eu estou tão feliz. Estou na semana 6, dia 3. E assim, hoje eu quero falar para vocês que eu estou me sentindo muito feliz, muito aliviada, porque ontem eu consegui fazer algo que eu queria muito, que é traduzir vídeos da Libras para o português. E ficou muito bom, eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Para quem não está entendendo, eu vou explicar. Eu sempre tive vontade de traduzir e interpretar. Então, eu aproveitei e pedi, por favor, ao professor Matos que me ensinassem a fazer tanto tradução como interpretação. E ele me ensinou, eu pedi para ele me ensinar a traduzir da Libras para o português. Aí, quando foi depois, ele topou, nós sentamos, ele começou a me ensinar, passamos mais ou menos umas duas horas, duas horas e meia. Quando terminou dele me capacitar para fazer isso, eu fui gravar, traduzir um vídeo. E eu fiquei tão feliz, assim, porque o vídeo e a tradução que eu fiz ficou muito boa. Fiquei tão feliz, fiquei eufórica, feliz demais. Porque, assim, eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha traduzido. Então, assim, hoje, eu consegui fazer isso na semana 6, dia 3, e consegui fazer essa tradução da Libras para o português. Para mim, foi algo, assim, magnífico, maravilhoso. Uma habilidade que eu não tinha. E o professor Márcio me ensinou tudo com muito carinho, sabe? Tudo que ele sabe perfeitamente. Eu fui ali aprendendo, captando tudo que ele estava me ensinando sobre a tradução. E ficou, assim, perfeito. Eu fiquei tão feliz, com o coração, assim, muito grato, muito feliz mesmo. Então, vocês também precisam conseguir, né? Vocês precisam ser influentes também em Libras. É muito bom estar aqui junto com o professor Márcio, ensinando essa tradução perfeita, assim. Então, vocês também podem. Então, assim, hoje, eu estou muito feliz, né? E por isso que, assim, eu quero estar compartilhando, né, com vocês sobre isso que aconteceu comigo, né? De traduzir da Libras para o português. Foi muito bom. Aí, no futuro, eu quero pedir, né? Mais lá na frente, daqui uns dias, que ele me ensine a interpretar do português para a Libras. Porque da Libras para o português consegui. E isso vai me deixar muito feliz. E também, eu quero chegar, assim, ao ponto de ouvir um vídeo e traduzir.